a fotografia nem sempre é fácil muitas vezes por mais que a gente não queira a gente vai perder momentos por isso que é bom você ter uma câmera que você possa confiar e no caso esse lançamento da canon ios r10 é uma câmera que mesmo que você não tenha tanta técnica você vai conseguir registrar e r10 é uma câmera que ela é cheia de tecnologias o visor dela é articulado que possibilita tirar fotos de uma perspectiva que você nunca tinha pensado antes sem contar também que ela é muito boa para esportes assuntos que se mexem muito rápido porque ela conta com muitas fotos por segundo então é muito difícil que você perca um momento dentro de tantos outros você que tira foto você sabe que às vezes aquele momento crucial talvez só aconteça uma vez a gente não pode perder a oportunidade de registrar por isso chega de perder fotos chega de perder momentos que momentos são pra sempre é a ideia da que não é 10 as principais características que seriam elas 15 fotos por segundo em cortina mecânica a bateria né lp e 17 festa o papo também não poderia faltar falando sobre vídeo agora pessoal ela já consegue fazer vídeos em 4k sem crop caso você queira fazer um slow motion consegue fazer até 120 frames em full hd e o novo tempo limite de gravação de até duas horas pessoal isso muita gente queria e aqui não ouviu apesar do seu tamanho é uma câmera bem portátil bem leve tem uma pegada muito boa e já é mirrorless então ela não tem a caixa de espelho que tem muitos benefícios para você fotógrafo ou um vídeo maker um dos benefícios de ter um visor eletrônico é que você consegue monitorar sua foto em tempo real e ela conta com tecnologia muito avançada no sistema de foco e ela consegue fazer de boa então é muito mais fácil que você só aponta clica e como se registra e esse curte e gosto da r10 vou jogar e beijo hoje